Agora uma outra questão, a inteligência tem especialidades, por exemplo, gente que é só boa em humana, gente que é só boa em exatas ou em determinadas áreas, ou o exame de QI não mede isso? Os testes de QI, eles medem, depende, tem mais de 500 testes de QI diferentes no mundo. Alguns são mais focados em inteligência abstrata, outros em inteligência espacial, outros verbal ou não verbal, outros aritmética, enfim, tem uma variedade de testes com focos diferentes. Mas tem o Charles Spearman, ele fez um estudo em 1904, que ele verificou se havia uma característica geral que estava presente em todos os diferentes testes, em todos os diferentes instrumentos psicométricos para avaliação de nível cognitivo. E ele constatou que havia cerca de 85% de um fator comum em todos eles, que ele chamou de fator G, que seria equivalente a mais ou menos a inteligência geral, que ele é aplicado em praticamente todas as áreas. Então tem habilidades específicas. E aí depois tem a teoria do Gardner e do Guilford. O Guilford, ele falava que havia 120 tipos diferentes de inteligência. E o Gardner, 7 e depois 8 tipos de inteligência. Na verdade não são nem tipos de inteligência, são tipos de talentos, que são componentes da inteligência. E o Gardner, ele achava que não havia correlação, mas foi feito um estudo, já se sabia até que não havia, mas só o Gardner que achava isso e as pessoas que estavam ligadas a ele. Mas desde a época, desde 1904, que se sabe que todas as variáveis estão correlacionadas. Tem um fator geral principal, que é o fator G. Depois tem um fator secundário. O que significa esse fator G? Um teste que tem uma saturação de 85% de fator G, quer dizer que o primeiro fator, que é o fator G, ele explica 85% da variabilidade das capacidades diferentes intelectuais. Quer dizer, o primeiro fator, ele já representa 85% do conjunto da inteligência geral. O segundo fator, somado com o primeiro, já dá uns 92%. Se somar os três, vai dar uns 97%. Então, quer dizer, três fatores já explicariam 97% do conjunto das habilidades intelectuais. Então, a ideia do Gardner, de que pode existir sete ou seis ou oito tipos de inteligência... Dá um exemplo dessas sete ou oito inteligências aí. Ele fala de sócio interpessoal, intrapessoal... Que é o que se fala de inteligência emocional, ele vai para esse lado, usa essa expressão? A emocional é do Goleman, né? Também, essas teorias, elas são meio esotéricas, elas não são bem fundamentadas, não tem verificação empírica, científica, de que elas têm algum significado. No caso do Gardner, houve uma tentativa de verificar, e o que se verificou foi o contrário, foi que não é como ele acreditava que fosse. Não existem essas sete... Podem até existir essas sete características cognitivas, mas elas têm um peso muito pequeno. Você tem uma principal que tem 85% do total. Se você pega as duas primeiras, já dá uns 92%. As três primeiras... Quer dizer, aquelas últimas, tipo as quatro últimas... São irrelevantes estatisticamente. Todas elas vão representar 3% da variabilidade, que é explicado pelo total da inteligência. Então, e outra coisa que não tem... O nome que ele dá para essas variáveis não são necessariamente... Ele dá um nome meio que arbitrário, não é que exista realmente aquela característica que ele está atribuindo o nome. Então, você tem uma característica que você pode chamar de inteligência intrapessoal ou interpessoal, mas o que significa exatamente isso? Não tem o significado claro. E não se sabe também... Por exemplo, tem um fator que é medido estatisticamente, que ele correlaciona com esse nome que ele deu. Mas não se sabe exatamente o que é esse nome. É simplesmente uma convenção que aquele nome que ele deu está associado àquele fator, mas nem tem uma definição, uma conceituação clara do que é aquele nome. Então, tem uma parte da psicometria que é bem fundamentada estatisticamente, cientificamente, e tem uma parte que é esotérica, essa parte das inteligências múltiplas. Do Goleman, que fala da inteligência emocional, que não é a mesma coisa do Gardner. O Gardner fala de 7 ou 8 tipos de inteligência, mas que não inclui... Essa emocional seria uma combinação de algumas delas. E o Goleman, que fala da inteligência emocional. Inclusive, quando o Goleman fez o trabalho dele para a validação de que existia alguma coisa que ele podia chamar de inteligência emocional, ele fez correlação com o teste de QI. Quer dizer, ele dependia de que os testes de QI fossem válidos para que os testes de inteligência emocional fossem válidos. E no fim das contas, o que se verificou é que, na verdade, o que eles mediam não era uma característica cognitiva, e sim uma característica de tentativa de burlar o resultado do teste. A pessoa, em uma entrevista para emprego, ela dava as respostas que ela achava que o examinador gostaria de receber para ser aprovada. Ah, tá. Então, porque o teste de QI você não tem como fingir que acerta uma questão de matemática... Não, não tem como fingir. Agora, na inteligência emocional, é muito fácil de fingir. Então, o que ele constatou é que, no fim das contas, não foi o próprio Goleman que constatou, mas estudos posteriores mostraram que inteligência emocional, na verdade, não tem muita utilidade. Ela é facilmente burlável. Já o teste de QI é muito mais difícil. Embora haja também, tem testes que estão vazados na internet, por exemplo. Então, encontra a resposta na internet e dá para burlar também. Mas, no caso do Goleman, é mais fácil ainda. Nem precisa pesquisar a resposta para... Interessante isso aí de burlar. Bom, mede uma certa esperteza da pessoa, né? Uma certa perspicácia, né? De compreender o entrevistador e ir para o caminho mais conveniente. É, o problema é que ele vai estar medindo uma característica cognitiva e não uma característica personalógica de se ele está adequado para aquele cargo. E se ele sabe mentir bem, né? Quer dizer, se a função dele for essa, funcionou, né? É curioso isso. É, pois é. Agora, há uns tempos atrás, nós vimos uma notícia aqui que o Brasil tem um QI baixo de média, né? O que você atribui? Isso é verdade, não é? Inclusive, eu fiz um estudo recente sobre isso. O autor desse estudo é de 2002, é o Richard Lynn, né? Tem o Tatu Valhannen, é um finlandês e um alemão. Na verdade, o Richard Lynn não é alemão. Ele é britânico, mas ele se naturalizou, não sei se se naturalizou, mas ele ficou muito tempo morando na Alemanha. E ele chegou a ser professor emérito pela Universidade de Ulster, se não me engano, que é uma universidade da Alemanha. Ele se graduou em Cambridge, ele fez mestrado de doutorado em Cambridge, mas depois ele foi para Ulster na Alemanha. Ulster ou Usler, não sei qual é o nome correto da universidade que ele foi. E ele escreve para a revista sobre macistas brancas, ele é eugenista, ele tem sintomas de nazismo. Então, aí quando você começa a analisar o discurso dele, você percebe que tem alguns vieses. E tem várias críticas ali por isso. Só que a crítica que eu fiz foi estritamente técnica e científica, né? Do trabalho dele propriamente. Que tem alguns erros, tem erros meteorológicos, tem erros epistemológicos, né? E a análise estatística dele também, as conclusões também não são solidamente embasadas nos resultados que ele obteve. E nos estudos que ele considerou de outras pessoas. Ele fez um meta-estudo com resultados de outras pessoas também. E um dos problemas, por exemplo, ele considera o... A maior parte dos testes, ele utilizou vários testes diferentes, porque não foi ele que aplicou. Ele pegou de várias fontes, então tem testes diferentes. Mas a maior parte utilizou o Raven, porque ele tem... O Raven Standard Progressive Matrices. Que ele tem... São séries, sequências de figuras e tem que prever a próxima figura. Então, na opinião dele, e de fato tem uma justificativa, porque é mais livre de cultura do que questões de associações, de linguagem, de aritmética, etc. De fato, só que quando você presenta para uma tribo australiana, para uma tribo africana, um teste que ele tem que ter um pensamento abstrato, eles não entendem nem o enunciado, né? Então, eles vão ter performance abaixo, não porque eles não sejam inteligentes suficientes para resolver o problema, mas porque eles nem sequer entendem o problema. Outra questão é motivacional. Você vai aplicar na Etiópia, no Cambórdia, em países muito pobres, eles estão preocupados em se comer na noite, né? Não estão preocupados em fazer um teste assim, né? Inclusive, tem um estudo que pagando 10 dólares, fizeram dois grupos de crianças, né? Para um grupo eles pagaram 10 dólares para eles fazerem o melhor que eles pudessem no teste, e o outro eles não pagaram nada. Aquele que recebeu 10 dólares a mais, chegou até quase 11 pontos de QI a mais do que o grupo que não recebeu 10 dólares. Quer dizer, então, eles não se empenham para ter o melhor resultado possível, e isso também tem uma questão cultural. Se você pega crianças que têm uma vida mais tranquila e tal, elas vão ser mais empenhadas, vão ser mais competitivas, elas querem alcançar melhores resultados do que as crianças que têm uma vida mais difícil, que apanha do pai, que tem uma família mais desestruturada. Então, esses critérios emocionais acabam influenciando os sociais, quem está passando necessidade e tal. É, e o Richard Ling, ele não fez nenhum estudo que procurasse corrigir essas distorções. Ele só apresentou os resultados brutos, e tem alguns resultados que são obviamente errados, por exemplo, tem um país da África, Djibouti, não é Djibouti, não me recordo agora qual é o país, que tem um QI média de 43. 43, a pessoa não consegue abutuar a camisa, não consegue amarrar o sapato, é um embotamento muito severo. As classificações de QI, de acordo com o termo, na época do termo, agora mudou os critérios, mas os critérios e os nomes das faixas, agora dá um nome mais politicamente correto, mas na época do termo, abaixo de 50 era classificado como imbecil, abaixo de 80 era embotado ou retardado, de 70 a 80 era embotamento severo, de 60 a 70 era, não me recordo, acho que era oligofrênico, de abaixo de 50 era imbecil, abaixo de 25 era idiota, então essas classificações do termo, depois mudaram os nomes, mas continua tendo a próxima. E no caso abaixo de 50, aquele, por exemplo, filme Feast Gump, você assistiu Feast Gump? Eu assisti. Então, aquele rapaz do Feast Gump, ele representava um personagem que supostamente teria 75 de QI, quer dizer, imagina uma pessoa com 50 de QI, e ainda mais com 40, imagina um país que a população tem o QI média de 43, estaria na Idade da Pedra, e não é, você tem um país que tem uma arquitetura sofisticada, Então visivelmente o teste está errado. Está claramente errado, a população com QI abaixo de 60, 70, não consegue ser alfabetizada, e lá mais de 70% da população é alfabetizada, embora seja uma taxa não muito grande, mas não é compatível com o QI de 43 que ele está apontando lá. E agora com esses exames do PISA e outros similares, comparando os scores do PISA, porque dá para correlatar os scores de QI, o CERT, por exemplo, tem estudos desde os anos 60, 50, 70, do CERT com o QI, e dá mais ou menos uma correlação de 0,82. No caso do PISA, provavelmente é semelhante, embora não tenha estudos mostrando detalhadamente, mas provavelmente é semelhante aos resultados do CERT. E, então, você pode usar... Como é que a Conselho Federal de Psicologia, o critério que eles adotam para aprovar um teste de QI para uso? Tem que ter uma correlação de 0,6 com outros testes já aprovados. Um dos critérios é esse, um dos principais critérios, ele tem que ter uma correlação de 0,6. Isso indica que os resultados são semelhantes, os dois eles crescem mais ou menos juntos. E no caso do CERT, ele tem correlação 0,8, quer dizer, ele é maior do que o necessário para que ele pudesse ser validado como teste de QI, caso ele tivesse essa finalidade. Ele não tenha finalidade, mas ele vale como se fosse um teste de QI. Então, usando o caso do PISA, o exame do PISA nos vários países, você verifica que a curva do PISA, ela tem um crescimento mais ou menos linear para os diferentes países, e já a curva do Richard Lean, ela faz uma curva estranha. E você pode converter depois o score no PISA em QI correspondente, vai aproximado. E aí nós corrigimos todos os testes do Richard Lean e publiquei um artigo comentando, esclarecendo esse ponto. Então, quer dizer, o QI médio do Brasil, de acordo com o Richard Lean, o estudo de 2002, ele calculou em 87 o QI médio do Brasil. E num estudo mais recente, calculou em 83. E com essa correção que eu fiz, fica cerca de 97 o QI médio do Brasil, que é um pouco abaixo da média, mas está bem perto da média. Outro ponto, um erro grave que tem do Richard Lean, os judeus, os judeus asquenazes, têm o QI mais alto no mundo. O QI médio é cerca de 117 dos judeus asquenazes. É ferido por quem? Por ele mesmo? Não, por outros. É, e no estudo dele está cerca de 102. Na verdade, acho que dá cerca de, dá um baixo, depende de qual, se for o mais antigo, acho que é um pouco abaixo de 90 e pouco. E no mais recente, acho que é 102. Então, é muito estranho. Judeus, que tem o QI mais alto do mundo em vários estudos, independente do Lean, e como ele tem um perfil meio neonazista. Então, está meio estranho. Parece que está... Pois é. A gente está vendo qual é o viés dele nessa história. Pois é, aí fica mais... Quer dizer, ele está... Os africanos, ele empurrou para baixo. Os judeus, ele empurrou para baixo. Esse homem está selecionando as coisas, né? Pois é. Então, é meio questionável os resultados dele. Eu publiquei o estudo analisando objetivamente só a parte. Porque já tinha muitas críticas a ele, mas eram críticas subjetivas, só acusando ele de neonazismo e tal. Sim, não era uma estuda dentro do estudo dele. Não tinha um argumento sólido, mas, olha, ele está errado por isso e por isso e por isso. E aí, eu publiquei um artigo faz algumas semanas, inclusive o Renato Almoeiro, depois que ele viu o meu artigo, ele falou que ele tinha citado no Red Pill, no livro dele, que ele tinha citado e depois ele falou que já tinha atualizado a informação do meu artigo para corrigir lá. Então, quer dizer, o Brasil realmente está um pouquinho abaixo da média. Teve uma entrevista também que eu dei para o jornal canadense, o Insight Journal, sobre QI, que perguntou também essa questão do QI... Ele não pergunta do Brasil especificamente, mas da distribuição dos QIs de modo geral no mundo. E eu mencionei um outro erro que tem. Quando eu prestei consultoria para a Casa do Psicólogo, que na época era a maior empresa de produção de testes do Brasil em 2004, 50% dos testes publicados no Brasil, eles publicavam mais do que a USP. 50% dos testes eram da Casa do Psicólogo. E na época que eu prestei consultoria, um dos problemas que nós verificamos, quando eles aplicavam no Barro Branco, não acontecia isso. No Barro Branco eles se empenhavam para ter a melhor performance que eles podiam. Mas em outras escolas, na Unipaulistana, por exemplo, você via que tinha a distribuição normal dos testes, se puder colocar aquela outra curva, por favor? Aquela azul. A distribuição dos QIs é aproximadamente uma normal, uma gaussiana. Quando eu consigo apontar alguma coisa, posso levantar e mostrar ali? Não, posso mostrar? A curva normal dos QIs, ou de qualquer altura, por exemplo, qual é a característica física, física ou mental, seja medida, vai gerar uma distribuição aproximadamente assim. Quer dizer, a média, vamos considerar a altura como exemplo. A média da população vai ter mais ou menos 1,70m, então você tem uma maior quantidade de pessoas por 1,70m do que 1,50m ou 1,90m. E a medida que vai se afastando, tanto para mais quanto para menos, vai ficando menos frequente na população. O que se observava, no caso da Unipaulistana, que tinha uma distribuição assim, e tinha um calombinho aqui. Esse calombinho aqui, as pessoas chupavam tudo, porque era múltipla escolha. Então, se juntasse tudo, você tinha uma certa probabilidade de se afastar para casa. Só que era baixo, então você foi arrumar uma outra curvinha aqui. Então, quer dizer, isso puxava a média para baixo. Você tem uma média aqui, que as pessoas ficavam tentando resolver, misturada com a média. O que não está ouro nem aí? Aí eu quis que estava baixo, porque estava muito... Isso, vários estudos. Eu não tenho acesso aos dados brutos do que eles fizeram nos outros países. Mas quando eu prestei consultoria na casa do psicólogo, eu conheci exatamente o que eles faziam no Brasil. E tinha esse tipo de problema. Mais para cá? Assim? Está bom agora? Obrigado. Então, e aí... Agora, se você excluísse esse calombo, aí ficava mais ou menos certinho. Foi o que eu fiz com o TIC-NV, da Silésia Delfinitose, que é especialista no VAIS, pegada em psicologia pela USP. E ela pediu para que ajustasse, fizesse a padronização do teste dela. Eu falei, vamos usar um estimador robusto, porque ele vai descartar esse calombinho, e aí ele vai ajustar com a distribuição correta. A gente fez uma padronização para o TIC, que estava corrigida. Aí você fica mais próximo, ainda não chega em 100, fica abaixo, um pouco abaixo de 100. Nós temos fatores culturais, alimentares, tem vários. Porque, assim, uma criança... Aquele livro, Admirável Mundo Novo... É, do Huxley. É, tem uma parte que ele fala que os betas recebiam menos alimento, menos oxigênio, de propósito, para que eles ficassem... E parece que é realmente assim. Se você tem uma deficiência nutricional, especialmente nos primeiros anos de vida, isso vai afetar um pouco. E no Brasil, infelizmente, tem esse problema. Então, uma parte do efeito é causado por fatores nutricionais. Então, inclusive na altura, os holandeses são mais altos que as brasileiras, em parte, por terem uma alimentação melhor, os europeus, de modo geral. Qual é o país que tem a OK mais alto? Você chegou a investigar isso? Eu acho que é... Japão, China, Noruega... Eu não me recordo exatamente, mas tem um... Se quiser pesquisar no Google agora, entrar no artigo, tem lá, tem a lista, tem um ranking completo de todos os países que tem o... Com o estudo do Richard Lin e com a correção que eu fiz, considerando o exame PISA, em conjunto com o do Richard Lin. Então, eu não atribuo o peso zero, eu atribuo um peso menor para o Richard Lin, um peso maior para o PISA, faço um ajuste do Richard Lin para o PISA e depois... Eu explico, escrevo os detalhes lá como é que é feita a parte estatística, né? E chegam a resultados que são muito provavelmente mais representativos da realidade. Por exemplo, de acordo com o Lin, o país com o QI mais baixo do mundo teria cerca de 43. É, foi o que você falou agora. Pelo meu estudo, dá cerca de 85. O país com o QI mais baixo do mundo é cerca de 85, que é muito mais plausível. Inclusive, tem aquela gorila coco, não sei se você vai falar da gorila coco. Teve um estudo de uma antropóloga que ela ensinou a linguagem de sinais para uma gorila e depois fez teste de QI com essa gorila. E eles fizeram muita publicidade, na época ele teve um QI de 95. Algumas fontes citam 75, outras citam 85, mas muitas, a maioria citam 95 porque é mais espetacular o 95. É, sim, para o sensacionalismo e tal. É, mas mesmo que seja 75, é um absurdo que tem um gorila com 75 e um grupo, um país inteiro com humanos com 43. Não, é absurdo, é absurdo. Então, quer dizer, o resultado que eu cheguei de 85, eu não cheguei porque eu forcei o resultado, eu cheguei porque eu analisei e mostro todos os detalhes de como eu fiz o procedimento. E cheguei a 85, o país com o QI mais baixo do mundo é 85. Quer dizer, tem uma variabilidade, mas com alguma consistência, não é uma coisa de um humano com quem é baixo, um país inteiro com um país abaixo de um gorila. Então... E qual que seria o mais alto? Que você... Você lembra? O que que deu? 110, 115? Mais ou menos. No estudo do Richard Lean, ele chega a mais ou menos uns 107, acho que uns 115 o mais alto. Israel, eu não me recordo se Israel está com o mais alto, mas ele está um dos mais altos. O Japão está entre os mais altos. Noruega está entre os mais altos. Não me recordo, se pesquisar no Google, está para dar uma olhadinha? Se olhar lá no site da Sigma Society, está na parte pública? Não? Então libera, por favor, para eles. Ah, não dá para liberar. Ah, então não dá para ver. Então... Tudo bem, tudo bem. Está na parte... Sem problema. Depois a gente coloca um link aqui no... Está bom. Então está. no vídeo.